Curso sobre a Graça de Deus, a Fundamentação Bíblica, o módulo, os Evangelhos Sinóticos e as Parábolas. Então, a lição única, os Sinóticos e as Parábolas, e a Parábola de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, os operários chamados para vir. Então, o Novo Testamento é muito explícito em suas referências à gratuidade e à Graça de Deus. Então, examinaremos os Evangelhos Sinóticos e também o Evangelho de São João e os Escritos Paulinos para compreender um pouco mais sobre a Graça ao longo dos vídeos que eu vou postando aqui. Embora os Evangelhos não apresentem nenhuma doutrina sistemática sobre a Graça, eles exprimem então o conceito mediante as parábolas. Jesus narra a história de cinco turmas de operários chamados para trabalhar numa vinha em diversas horas do dia. Às seis horas, às nove, às doze, às quinze, às dezessete horas. Inclusive, são as horas, a oração das horas, as laudes e a hora média, que é o meio-dia, tem das nove horas que eu esqueço o nome. Tem das quinze horas também, tem as laudes, às vésperas, às dezessete, às dezenove, às dezoito, às vinte e uma, às completas, às dezoito horas. Concluída a jornada, o patrão paga a cada qual o mesmo salário, um denário. Embora tenham prestado serviços de duração desigual, uns por doze horas, outros por uma hora. Vendo isso, um dos mais cansados reclama, pois os que menos trabalharam são equiparados aos que mais trabalharam. O patrão responde, né? Observando que não cometeu injustiça, pagou um justo salário, um denário estipulado por contrato a quem trabalhou doze horas. Aos demais pagou a fração de denário devida, mais um suplemento gratuito tirado do bolso do próprio patrão. Foi precisamente esse gesto de gratuidade que irritou o operário descontente. Se o patrão tivesse sido estritamente justo, não teria escandalizado. Mas, porque foi surpreendentemente bundoso, o dando de graça provocou protestos. Daí a observação do Senhor da vinha. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 15. O que surpreende no patrão não é a injustiça, mas é a bondade gratuita. A parábola, assim, ilustra as relações de Deus com os homens. Das cinco turmas de trabalhadores, somente uma é paga em estrita a justiça. Quatro são pagas com justiça e gratuidade. Da mesma forma, Deus trata os homens com gratuidade mais do que com justiça. Com efeito, as obras meritórias que o homem realiza são suscitadas e acompanhadas pela graça de Deus. A nada é boa na criatura que ela não tenha gratuitamente recebido de Deus. A propósito, pergunta São Paulo. Que é que possuís que não tenhas recebido? E se recebeste, por que haverias de te emsoberbecer como se não o tivesses recebido? Está em 1 Coríntios, na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A lição da parábola se torna mais enfática ainda se considerarmos o seu pano de fundo. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, o jovem rico, cheio de entusiasmo, deseja progredir no caminho da perfeição e pergunta a Jesus o que deve fazer. O Senhor lhe responde que venda seus bens e siga o Cristo pobre. Diante desta recomendação, o jovem recua e desiste do seu propósito, porque estava apegado à sua riqueza. Observe, então, Jesus, que é muito difícil o rico, o ganancioso, entrar no reino do céu, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 26. Ao ouvir isso, Pedro pergunta, em tom quase triunfante, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus coerentemente responde. Receberá muito mais e dará a vida eterna, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 27 a 29. Ora, o desenralar dos acontecimentos poderia sugerir que o cristão compra o reino dos céus por seus esforços. Ele se imporia a Deus exigindo a recompensa de seus empreendimentos espirituais. Tal, porém, não é a mensagem cristã. Se Pedro deixou tudo para seguir Jesus, ele o fez sustentado pela graça de Deus, a qual ele se abriu. O jovem rico também recebeu a graça, mas fechou-se covardemente a ela. Para ilustrá-lo, segue-se a parábola que mostra que os méritos do homem estão acompanhados pela graça de Deus, da qual são frutos, a do filho pródigo. Entre várias outras, em um momento oportuno, em uma outra oportunidade, a gente vai trabalhá-las também. Então, por hoje é isso aí. Faça na vista, bíblos e até a próxima.